Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, quero agradecer aqui os inscritos que sugeriram essa partida que é sensacional entre o Vassil Ivanchuk, o Chuck Norris do xadrez aqui contra o Arthur e o Supov, também um jogador muito forte essa partida ocorreu no torneio de candidatos em Bruxelas em 1991 na Bélgica e vamos dar uma olhada que essa partida é loucura no tabuleiro temos aqui uma partida bem divertida o Ivanchuk começa aqui com c4, abertura inglesa, e5, g3, d6, bispo g2 então aí dominando as casas claras, g6, d4 lutando aí pelo centro cavalo aqui em d7, cavalo c3, bispo em g7, cavalo f3, cavalo de gf6 ambos os jogadores aí desenvolvendo as suas peças roc, colocando aí os seus reis em segurança, roc, e agora dama c2 aqui pelo Ivanchuk um lance muito jogado, um lance típico dessa abertura coloca mais controle aqui sobre a casa de e4, no futuro já conecta aí as torres a partida segue com torre e8, torre d1, agora c6, o Iusupov segurando casas importantes aqui da posição agora b3, abrindo possibilidade para o bispo jogar em fianchetto dama em e7, e aqui o Ivanchuk faz o lance bispo em a3, e fica colocando uma cravada aqui no peão de d6 e4 foi jogado atacando o cavalo aí do Ivanchuk o cavalo vem lá para g5, e agora e3, olha que lance forte aqui pelo Iusupov então atacando aí a posição, a fortaleza aí do rei do Ivanchuk o Ivanchuk segue aqui ao seu estilo com f4 e permite essa espinha aqui, parece um cravo aqui na posição, um incômodo esse peão aí em e3, como é que o Ivanchuk vai fazer para se livrar disso eu não sei e esse peão ele dá a casa de f2 para o cavalo, então é um peão bem perigoso vamos ver como continua aqui a partida cavalo em f8, aqui pelo Iusupov, então abrindo também para o bispo poder jogar e fica sem se preocupar aí com os ataques do Ivanchuk é uma peça defensiva importante aí na posição agora a partida seguiu com b4, bispo agora aqui em f5 atacando a dama do Ivanchuk, dama vem para b3, agora h6 o Iusupov está pegando aí seus lances para expulsar as peças do Ivanchuk e poder atacar na ala do rei, o cavalo volta para f3 e agora cavalo g4 aqui pelo Iusupov, de olho na casa de f2 bom, o Ivanchuk tem que fazer alguma coisa, ele parte para o contra-ataque agora na ala da dama com b5 g5 aqui pelo Iusupov, interessante, o Ivanchuk atacando na ala da dama o Iusupov atacando aí na ala do rei b por c6, b por c6 e aqui já começa a ficar interessante a partida cavalo em e5 aqui pelo Ivanchuk pressão total aqui no ponto de c6, né além de tudo aqui o que está acontecendo, o peão continua cravado o peão não pode capturar aqui o cavalo por conta da cravada a partida segue com g por f4 o Iusupov continua aí com seu ataque na ala do rei cavalo por c6, o Ivanchuk procurando contra-ataque atacando a dama, a dama vem para g5 e agora bispo por d6, olha só capturando mais um peão, também ameaçando capturar agora em f4 cavalo g6 trazendo uma defesa para f4 e colocando mais uma peça aí no ataque na ala do rei e agora cavalo d5 aqui pelo Ivanchuk, continua a pressão no ponto de f4 dama em h5 pelo Iusupov, o ataque é muito forte, será que o Ivanchuk consegue se defender? o Ivanchuk se defende aqui com h4 e o Iusupov parte para o all-in, parte para o tudo ou nada agora com o cavalo aqui por h4, entregando uma peça, sacrificando uma peça para expor aí a posição do Ivanchuk, acabar com a fortaleza de peões do rei a partida seguiu com g por h4 dama por h4, a posição é bem perigosa a posição é bem complexa aqui, enfim, não dá para tentar capturar em f4 agora bispo por f4, viria que dama está entrando em f2, as pretas estão com muitas ameaças na posição e o que fazer? E o Ivanchuk começa a complicar tudo aqui primeiro com o cavalo de d em e7, dando cheque aqui no rei adversário o rei vem para h8, agora cavalo em f5, olha que legal atacando aqui, capturando mais uma peça então e atacando também a dama, atacando o bispo olha que legal, se a gente fizer uma contabilidade rápida aqui o Ivanchuk já está com duas peças a mais a partida segue agora com dama h2, cheque rei f1 e agora torre aqui em e6 mais um lance muito forte, o Yuzupov indo para o tudo ou nada o Ivanchuk continua de forma precisa aqui com dama b7, agora atacando a torre do Yuzupov e o que o Yuzupov joga nessa posição, pessoal? ele joga o incrível lance torre g6 ele já sacrificou duas peças e agora entrega a torre bom, o Ivanchuk não pensa duas vezes dama por a8, cheque e depois de rei h7, a posição é bem interessante porque aqui, se a gente, o Ivanchuk já está com duas peças menores e uma torre a mais na posição mas agora o rei aqui do Yuzupov está bem seguro e existem ameaças aqui de cheque mate na posição é muito difícil encontrar um lance aqui nessa posição as pretas parecem estar bem aqui é difícil, difícil, difícil aqui o que você vai fazer? o que você pensaria em jogar aqui? não tem muito, porque aqui qualquer lance a ameaça das negras é a seguinte qualquer lance, as pretas vão jogar dama em h1 com cheque e aí depois de bispo em h1, cavalo h2 com cheque tudo forçado e depois de rei e1, torre g1 então só ilustrando aqui qual é a ameaça das negras então o que fazer aqui nessa posição? o que fazer para evitar aqui dama em h1 e essa sequência toda? não tem, é muito difícil o Ivanchuk então encontra uma manobra interessante aqui com dama g8 cheque, olha só, que maluquice aqui no tabuleiro o Ivanchuk claro, com tanta peça mais ele vai ter que devolver e tentar limpar a posição a ideia é que a partida seguiu agora com o rei g8 a ideia é que agora tem cavalo de 100 e7 dando cheque e capturando a torre a torre seria a peça que daria cheque mate na sequência que a gente viu depois de dama h1 então esse lance aqui é interessante, essa sequência aqui do Ivanchuk depois de rei h7, cavalo então por g6 f por g6, cavalo por g7 e aí você fala o seguinte, poxa legal então o Ivanchuk ainda tem aqui duas torres duas torres aqui pela dama ainda tem duas peças menores três, uma vai ser capturada daqui a pouco parece que o Ivanchuk está melhor aqui no entanto o Yuzupov faz um lance agora muito forte o lance cavalo aqui em f2 esse lance aqui é realmente monstruoso mais uma vez, qual que é a ameaça das pretas aqui? se as brancas jogam qualquer coisa as pretas tem aqui cavalo h3 essa que é a grande ameaça da posição atacando aqui e ameaçando dama g1 com cheque mate o bispo não pode capturar se o bispo captura o cavalo dama aqui em f2 seria cheque mate então aqui não tem muito o que fazer se jogar rei e1 para tentar fugir com o rei não adianta também pode jogar até dama g1 cheque e depois de bispo cobre dama em f2 vai ser cheque mate então a posição é extremamente perigosa depois de cavalo f2 a grande ameaça cavalo h3 e o Ivanchuk nessa posição então faz o lance bispo por f4 então ele entrega mais um pouco aí de material, devolve um pouco de material para evitar essa sequência depois de dama por f4 cavalo e6 salvando o cavalo aí com o tempo sobre a dama a dama volta para h2 renovando as ameaças de cavalo h3 torre de d aqui em b1 cavalo h3 de qualquer maneira e agora, será que dá para escapar do cheque mate? o Ivanchuk segue com torre b7 cheque rei h8 torre b8 cheque poxa, mas não dá para dar esse cheque agora a dama captura tudo bem, pelo menos aqui o Ivanchuk não vai levar cheque mate vai poder capturar o cavalo então a partida segue com dama agora por b8 e depois de bispo por h3 você fala o seguinte pô, legal o Ivanchuk ainda tem tanto material que ele tem aí uma torre e duas peças menores aí pela dama será que agora dá? pô, nessa posição o Iusupov faz o lance dama g3 e o Ivanchuk tem que abandonar aí a partida porque é mate no próximo não dá para segurar não dá para evitar dama f2 cheque mate que partida, né meus amigos que loucura é de tirar o ar aqui uma vitória do Iusupov somente assim para ganhar do Ivanchuk somente assim o Iusupov sacrificou tudo duas peças menores sacrificou a torre deixou a torre com cheque ainda mas ficou ali criando realmente um ataque avassalador um ataque avassalador ao rei do Chuck Norris ao rei do Ivanchuk incrível essa partida e o mais curioso de tudo é que a engine as engines assim você tem que deixar a engine muito tempo mesmo pensando na posição para entender o que está acontecendo no tabuleiro vou mostrar para vocês agora vou colocar a barrinha olha só que interessante aqui eu não vou nem botar as estatísticas pessoal dessa partida porque eu tenho certeza que vai dar tudo errado as engines elas não vão usar o tempo suficiente para dar um relatório que essa partida precisaria vamos dar uma olhada aqui nessa posição por exemplo vamos passar aqui um pouquinho mais vai vendo a barrinha então por enquanto aqui equilibrado 06 de avaliação 04 até aqui tudo equilibrado B para o C6 B para o C6 cavalo E5 lance correto aqui do Ivanchuk G por F4 vamos lá no sacrifício do cavalo quer ver vamos passar aqui um pouco mais para frente hora que vem com dama H5 e H4 vamos ver essa posição a engine está dando depois de cavalo por H4 está dando melhor para as brancas ganho de longe 5 pontos já para as brancas depois de peão toma dama toma 10 pontos para as brancas vamos ver a continuação aqui rei H8 cavalo por F5 dama aqui em H2 rei F1 torre 6 e agora depois do lance dama B7 olha só 10 pontos de vantagem para as brancas você fala as brancas estão ganhas aqui então depois de torre G6 que foi o lance jogado então olha a avaliação vai lá para quase 20 de repente você viu caiu quase para 0 olha só olha só que curioso vamos voltar aqui torre G6 olha a avaliação quase 20 agora 0 de repente a engine entendeu que tem alguma coisa acontecendo aí e já dá que não é tão vitoriosa assim a posição mas veja que não aconteceu nenhum erro das pretas a avaliação da engine passou ali de 10 15 20 para 0 sem que as pretas cometessem nenhum erro ou que as brancas cometessem nenhum erro então veja que o Ivan Chuk não errou ele fez o melhor lance aqui quando a engine está dando que ele está com 10 pontos de vantagem ele manda jogar dama B7 e é o que ele joga dama B7 só que aí vem torre G6 aí ele dá 16 de vantagem e aí entende que teve um problema então nem a engine entende direito o que está acontecendo e olha só olha que curioso então tá agora deu 0 mas agora ele começa a entender que as pretas estão melhores olha que loucura a engine demora um tempo mas vai percebendo que as pretas estão melhores muito interessante isso agora já não dá mais agora já é tarde então é uma partida que nem as engines entendem a não ser que realmente elas fiquem muito tempo avaliando a posição lance a lance para poder dar um relatório a altura dessa partida aí depois de dama por A8 o cheque olha só o que acontece a barrinha das brancas vai lá pra cima dispara né 10 pontos de vantagem agora 4 1, 2 será que as brancas estão melhores mesmo agora ele lembra que as pretas ficam melhores bom até aqui igual e daqui a pouco a engine entende que as pretas estão melhores é incrível né e aí depois de rei H7 realmente olha só de novo né a engine fica maluca agora manda jogar dama G8 mesmo dama G8 rei por G8 fica dando que tá igual mas não tá né a gente viu que não tá depois de cavalo por G6 F por G6 só os lances que a engine manda cavalo por G7 só que agora não veio dama G3 nem nada disso veio cavalo F2 a engine entende que tá igual daqui a pouco ela vai entender de novo que as pretas estão melhores né então assim realmente se mandar fazer um relatório aqui da engine não vai adiantar muito pra gente né porque não vai fazer muito sentido olha só agora a engine depois de tanto tempo começa a entender que as pretas estão melhores né incrível essa partida hein dos dois jogadores dos dois lados né não dá pra não dá pra descrever aí o nível dessa partida né Ivanchuk e Usupov uma partida sensacional e aí realmente a dama por F4 ele ainda acha que tá igual ó né agora dama aqui em H2 e agora ele entendeu do nada o 0 foi pra menos 5 e tal agora ele viu que já não dá mais né aí a engine a partir desse momento do lance 35 entende que as pretas estão ganhas né aí realmente não tem mais como torre de D aqui em B1 cavalo H3 ó que sequência hein torre B7 e tal aqui realmente a sequência e agora é já mate né mate em 2 aí dama G3 e ia ser mate no próximo lance bacana né pessoal espero que vocês tenham gostado aí dessa partida e dessa curiosidade toda a respeito da engine ter muita dificuldade em entender esses dois malucos aí no tabuleiro de xadrez pessoal é isso muito obrigado pela audiência um grande abraço aí pra todos vocês e até a próxima valeu